Um pouco da vida, tá ligado? Você falou que casou, você tá casada há quanto tempo, mano? Tô casado há dois anos, casei em dia 28 de abril de 2019 com a mulher mais linda desse mundo, que é a Thaís. Um beijo pra ela, aproveita o jabá aí, ó. Amo você. E um ponto maior engraçado da minha história com a minha esposa foi o quê? A gente se conheceu através de uma foto que um amigo meu de infância postou dela. E foi uma engraçada, postou uma foto dela numa bateria eletrônica fingindo que ela tava sentando aburdoada na bateria. Falei, nossa, que da hora, uma mina batera, né? Vou curtir a foto e vou começar a conversar. Mano, era tudo fingimento, ela não tocava a bateria, só tava ali. Tu não entende nada, entendeu? Gosta de música, mas não entende nada. Mas a gente começou a conversar, enfim. E acabou a gente conhecendo, namoramos tudo, graças a Deus casamos. Faz dois anos que nós estamos casados, faz sete anos que nós estamos juntos. Inclusive, ela mandou um beijo pra você também. Ela mandou um beijo aí, hein? Um beijo, mano. Obrigado, Thaís. Bom saber que você tá assistindo. E, meu, foi uma parada muito doida, assim, meu casamento, porque é algo que você... Casamento sempre é muito doido, mano. Sim, isso daí é só Deus, meu, pra querer juntar o homem e a mulher enfiado debaixo do mesmo teto. Mas é bom, meu, casamento é uma coisa que você aprende bastante. Porque, assim, você acha... Eu vou casar pra fazer sexo. Vai nessa ideia que você não vai muito longe, não. Eu falo que, assim, mano, você conhece uma pessoa no namoro, conhece outra no noivado, e quando você casa, você vê que não é nada aquilo que você viu. Entendeu? É uma parada muito louca. Mas o que que é legal do casamento é a experiência de viver algo novo todo dia. É a experiência de você ver, assim, que, tipo, você... Você tá conhecendo uma pessoa, você tá convivendo. Porque até aí você namorar era aquele esquema. Você passava na porta da casa da menina, pegava, ia pro shopping, pro cinema, tal, 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 voltava, entregava, ia pra sua casa. Entendeu? Não, querido, você tá dormindo lá da pessoa. Ou seja, você tá acostumado a ver ela toda produzida. Tá bonita. Tá bonita. Não acordar com bafo na cara, tem tudo isso, entendeu? Não tô falando que você tem bafo, tá? Mas é assim, é uma ideia totalmente doida, entendeu? Não, e outra, tipo assim, mano, quando você é namorado, quando você tá noivo, você tem um desentendimento. E tem, velho. Não existe casamento perfeito. Se é solteiro, tá achando que vai casar e vai viver o conto de fadas, tira o cavalo da chuva, nego. Não existe isso, tá? Já dizia Paulo, aos solteiros não casam e aos casados não separam. É. Então, assim, quando você tá namorando, velho, você brigou, ela dorme na casa dela, você dorme na sua casa, no outro dia você acorda feliz. Ninguém olha o WhatsApp? Acabou, tá ligado? E quando você casa, velho? E quando você casa? É bem isso. Tipo, o máximo que vai acontecer é um dormir no sofá. Não, é bem isso, velho. Eu falo que, assim, graças a Deus, não vou dizer que meu casamento é perfeito, mas meu casamento é abençoado. Eu tiro isso desde o dia que a gente teve o propósito de ter uma família. Porque na Bíblia você vê, Deus fala que o quê? Ela escreveu alguma coisa aí, né? Não, o... De Buenas colocou aqui, o cheiro do peido também. É, tem tudo isso. Entendeu? Mas, assim, o que você vê? A partir do momento que você decidiu criar uma família, você já vê Deus no negócio. Por quê? Qual que é o primeiro fundamento? Seu primeiro ministério como cristão, você não precisa nem ser evangélico, mas o seu primeiro mandamento na Terra, o que é? Família. Tanto que eu falo que a vida com Deus é dividida em quatro etapas. É Deus, família, trabalho e igreja. Então, trabalho e igreja nunca pode vir primeiro com a sua casa. Deus tem que ser o alicerce, mas depois é a sua casa. É você, sua esposa, seus filhos, entendeu? Se você não é casado, seu pai e sua mãe. Então, sempre tem aquela pegada de... Ah, eu vou conversar com um amigo. Você quer saber quem é seu melhor amigo, mano? Seu pai e sua mãe. Porque independente da burrada que você for fazer, ele vai te dar um puxão de orelha, mas ele vai continuar te amando. Seu amigo, não. Você fez cagada com ele, ele vai virar as oito torto pro cevo. Ele pode até, mesmo assim, voltar a falar com você. Mas ele nunca vai ser a mesma coisa. Pai e mãe é diferente, entendeu? Tem sempre essa parada. E eu falo que assim, quando nós tomamos o posicionamento de noivar e casar, foi uma parada muito louca. Porque a gente noivou sem ter data. Aí, beleza, passou uma semana, mano. Eu fechei o buffet. Quando eu fui ver o buffet, a mulher virou e falou, pô, aí tipo, eu sou um cara que trabalho com venda, então sou muito conta de cabeça. A mulher foi falando, eu fui anotando tudo num papel. Aí ela acabou de explicar tudo. Eu falei, não, dá pra mim fechar. Ela, como assim? Mas eu nem falei o valor. Eu falei, mas tá, deu tanto. Ela, é esse o valor? Eu falei, então. Eu já fiz todas as contas aqui, dá pra gente fechar tudo direitinho. Aí ela falou, beleza. Ela chegou, porque ela falou, tá, vamos fechar tal evento, desse jeito ela tá. Qual é a data? Porque se você vai marcar um evento, você tem que ter a data. Aí eu botei a data, 24 de abril de 2019. Beleza. Aí, meu, é incrível. Parece que, tipo assim, quando você fala, eu vou noivar. Tá, mas você vai causar conta. Ah, não sei, mas eu vou noivar. Não faça isso, velho. Por quê? Fica uma coisa muito vaga. A única coisa que você tá mudando, sabe o que quer? Você tá tirando uma aliança, se você usa, de prata do dedo e colocando lá de ouro. O título. Só muda o título. Só muda o título, entendeu? Só muda o título, a aliança do dedo e o relacionamento do Facebook. Só vai mudar isso. Entendeu? Agora, quando você quer fazer algo e você põe, como a gente falou, um objetivo, você põe data e vai pra cima, parece que Deus vira uma chavinha lá em cima e fala assim, agora as coisas vão funcionar. Sim. Porque aí você começa a ver que você tem tempo pra correr atrás de casa, pra correr atrás das coisas que faltam pro casamento, roupa e tudo mais e por aí vai. E, meu, eu falo que um ano pro meu casamento já tinha o buffet fechado, a gente foi ver roupa, eu fui ver o carro que ela ia chegar, fui ver os fotógrafos e tudo mais e tal. Mas eu fui ver a casa e foi muito engraçado que, assim, eu fechei um apartamento na planta. E, meu, é mal barato, vendedor de apartamento na planta, velho. O cara promete pra você que o apartamento vai sair. Vai morar no Éden, né? Vai morar no Éden. É mais ou menos isso, entendeu? Você vai chegar, sua vaga vai ter marcação de ouro e por aí vai. E, meu, e o cara não, beleza, o cara falou só que, assim, aquilo que eu falei, ouça os seus pais. Meu pai olhou e falou, não, beleza. Quando acabei de assinar o contrato, meu pai olhou pra mim e falou assim, ó, se sair do jeito que ele falou, filho, maravilha, mas vamos esperar. Beleza. Mano, faltando, tipo, não, eu comprei antes de faltar um ano pro casamento. Faltando um ano pro casamento, velho. Falei pro cara, passei na frente da obra. Não tinha nenhum alicerce do prédio. Falei, os caras não vão levantar uma torre e pintar tudo em um ano, mano. Falei, não tem como. Só na China que os caras fazem isso. É, entendeu? Aí, eu virei e falei, não, vou desfazer o negócio. Aí fui, desfiz, infelizmente perdi um dinheiro. Mas virei pra Deus e falei, senhor, tá na tua mão. Achei um outro apartamento. É, graças a Deus, é o primeiro dono, morando no apartamento de sete anos. E, conversei com o pessoal tudo. E sabe aquele apartamento que você entra, mas você vê que, tipo, é o que você precisa? Era até melhor do que eu ia comprar. Você se sente em casa, né? Nem no apartamento do cara. Isso, era até melhor do que eu ia comprar. E eu falei, não, beleza, vamos lá. Fiz uma oferta, a menina aceitou. Fiz um jeito de pagar legal, assim. Porque, tipo, quando eu falei pra ela que eu ia comprar o apartamento dela, ela não tinha visto o AP dela ainda. Então, o que eu fiz? Eu falei, ó, como eu vou casar só no outro ano, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar pra você, até o final do ano, eu te dou a entrada, que eu prometi. E, nesse meio tempo, você acha o apartamento. Aí, tipo, ano que vem você me entrega e bora. Ela falou, fechou. E foi, hein? Fui pagando, fui juntando a grana, tudo mais e tal. E, quando virou o ano, eu, naquela expectativa. Pô, eu vou pegar o apartamento. Aí, você descobre que corretor imobiliário também não é aquela mil maravilha. O cara prometeu um negócio e não foi, tudo. Porque, assim, você imagina. Eu tava comprando o apartamento de um cara e ele tava usando a grana que eu tava pagando ele pra pagar outro. Aí, tipo, o bagulho tá virando um triângulo. A mesma corretora cobrindo todo mundo. E eu falei, meu, se eu terminar de dar a entrada e dar um pouco a mais, eu consigo pegar o apartamento? Porque, assim, eu tinha grana pra reformar o apartamento. Entendeu? Sim. O apartamento, quando o rapaz pegou, como já atrasou a obra, ele pegou e falou, Felipe, eu só coloquei um piso e caí pra dentro. Que eu precisava ter onde morar. Entendeu? Aí, eu falei, não. Eu falei, eu quero fazer algo um pouquinho diferente. Quero fazer uma sanca, quero mudar o piso. Dá uma melhoradinha. Dá uma melhoradinha e tal. Ele falou, não, beleza. Você me entrega um pouco antes? Porque eu quero entrar, já que eu quero casar. Já com o apartamento, não quero dizer totalmente pronto pra morar. Mas já podendo entrar e morar pra dentro. Ele falou, não, beleza. E foi, meu. Chegou já nesse corretor e enrola daqui, enrola de lá. E eu falei, Jesus amado. E chegando a data e nada. Aí, um dia, eu fui lá e eu louvo a Deus pelo WhatsApp, mano. Porque, assim, até a minha esposa briga comigo e fala assim, você não apaga suas conversas do WhatsApp? Fala, não, porque já me salvaram muitas vezes. Eu também não apago, não. E eu falei pro cara isso e o cara falou, não, eu conversei lá com o proprietário do outro apartamento e o cara topou vocês fazerem isso. Você paga a Ariane, a Ariane paga e vamos pra frente. Beleza. Aí, sabe quando Deus dá aquela cutucada? Eu virei e falei, faz um adendo nos dois contratos, então, que tá acertado. Ele não ouviu o áudio. Eu paguei, a moça pagou e o outro cara lá na frente deu pra trás. Vixe. Aí, eu fui sentar com o dono da imobiliária, mano. Aí, fui, levei meu pai. Você conhece o Xandão, quando tem o bagulho errado. O Xandão, pé da vida, porque casamento chegando. Aí, o que eu fiz? Meu pai e ele conversando lá tudo, aí eu comecei a olhar. E quando eu vi, meu, o cara viu a minha mensagem, mas não ouviu o áudio. Porque quando você vê a mensagem, ele dá o estiquinho azul. Mas quando você ouve o áudio, a bolinha sai de verde e fica azul. Aí, eu falei, meu, eu mandei pro seu corretor, mas ele viu, mas não ouviu. Aí, quando o cara viu que o corretor dele fez errado, o cara abaixou a bola. Aí, mano, conseguimos fazer uns corre, graças a Deus. Eu falo que... Ó, pra você ter ideia, eu casei dia 28 de abril de 2019. Eu catei a chave do meu apartamento dia 18 de março. Aí, você imagina, eu tinha que fazer gesto, tinha que arrancar piso, tinha que pintar o bagulho, fazer um monte de coisa. Falei, bem, vamos lá. Falei, seja lá. E, meu, foi mal engraçado, que tipo assim, eu peguei a chave numa semana, na outra. Virei pro Giseiro, você consegue entrar? Consigo. Que dia você faz? Não, quatro, cinco dias eu termino. Beleza. Giseiro acabou numa semana, entrou o pintor na outra. Pintor foi, terminou de pintar. Acabou o pintor e entrou o cara do piso na outra. Ou seja, assim, eu reformei meu apartamento inteiro em 20 dias, velho. Só que você fala, pô, como é que você fez isso? Se programe, tenha dinheiro. É mais fácil. É muito mais fácil. E, querendo ou não, Deus ajuda pra caramba também. Deus ajuda por causa daquilo, família. É, e quando você se prepara, Deus olha e Deus honra, tá ligado? O compromisso do cara.